Eu criei uma projeção de mim mesmo tão real, que até o titã louco acreditou nela. Então, me escondi entre os destroços inanimados. Depois que forjei minha morte, eu fiquei aderivando o espaço. Longe do Thor, longe de tudo. Pensei sobre o universo e meu lugar nele. Me ocorreu que, aonde quer que eu fosse, apenas a dor me acompanharia.